Boa tarde Tudo bom, Caio? Tudo bem Tudo bom E o vô? Tá quietinho aqui? Tá sem aparelho? Acabei de tomar banho nesse momento Nesse momento? Ó Enxuguei bem o ouvido É... Espera um pouquinho pra pôr o aparelho Que aí não precisa nem passar o cotonete aí Tá bom Boa tarde Você já deu comida pras pombinhas? Já deu comida pras pombinhas? Deu o quê? Comida pras pombinhas Dei agora de pouco Porque vai chover É, então já dei Senão ela vai dormir com você com fome Quatro horas É? Então tá bom Deixa eu ir lá falar com a avó E já vou... O tempo tá... O tempo tá firmando aí, ó Ó, tá acabando O vento tá levando tudo Vem embora Tá forte Boa... Vou falar com a avó aqui Pera aí, bô Quem tá lá no celular Na tecnologia Você fez gelatina? Eu não tenho É light? É light Você fez pão de casa? Não O que você fez? Tá com cheiro Boa Ah, é? Pena que eu não posso comer Nenhum pedacinho Nenhum pedacinho Nada É zero Eu não posso Terça-feira Quando eu chegar lá na clínica Eu vou fazer um xixi Se eu fizer o xixi E eles colocaram o produto E der de outra cor Acusa lá O Caio não respeitou a dieta Eu tô enrolado Caio Isso aí não é dieta Tem muitos no meio de você emagrecer Sem essa frescura Eu tô vendo você, magrinha Ou fala pro senhor Fala pro vô comer um pedaço de bolo Ele não come Tá magrinho Agora olha aqui Olha aqui Eu já tô com 80 anos Mas eu não tô com 80 Mas eu não tô Eu preciso emagrecer E eu assumi esse compromisso Quando Ô vó Sabe o que é? A vó viveu em uma outra época Vai lá olhar o bolo que eu fiz Quero ver se você resistiu Não, eu sei que Deve estar uma delícia A vó viveu em uma outra época E eu entendo E o tempo mudou A tecnologia mudou Mas tem maneira de emagrecer Sem essas coisas, Caio Acordar Como é que é, vó? Passa a dieta pra mim aqui Então, vai Bolo da vovó Pauzinho da vovó Não, não Eu engordei 10 quilos Deixa eu falar Aqui Dentro dessa casa Você deixa eu falar? Pode falar, lógico Porque você é guloso Também você só faz Coisa gostosa aí Ó Tira refrigerante Refrigerante Nada Nada Lanche Lanche Pizza Não sei o que Não sei o que lá Nada Nada Come coisa saudável E faz academia Você vai ver Como você vai emagrecer E sem essa frescura Vai lá e vem aqui Vai lá e vem aqui Gente Faz isso aqui Essa é a voz da experiência Ela tá certa Eu não tiro a razão dela Mas graças a Deus Tem métodos que podem me ajudar também E eu tô tendo um resultado Impressionante O resultado que eu tô tendo Eu comecei na terça Você já emagreceu 10 quilos Não Ovó É um quilo por semana Pra emagrecer Um quilo por semana Aquela que eu te falei É um quilo por dia Caramba Pãozinho da vovó Tá autorizado? Bolinho da vovó? As gostosuras da dona Elça Tá autorizado? Pudim Pudim você fez? Não É porque sua irmã Vem amanhã, né? Não fala nada Por que não fala nada? Não falei É porque ele veio Eu falei Vou deixar falar bem perto Porque senão ele fica É de aqui É de aqui não É de aqui É de aqui Você já decidiu com ela Se ela vai dormir aqui ou não? Não, não vai Ela vai dormir lá na Ana Porque ela diz que quer Passar um pouquinho Pra da casa Então precisa Vem correndo Ah, beleza Ah, mas eu vi A Ana Acho que tem todos nós aqui É a única que vai sempre lá Na casa dela Ah, é? Tá bom Vamos ver como é que é Nossa Meu Ela nunca fez um bolo desse Quando eu não tava de regime Olha o tamanho desse bolo Meu Olha, ela fez pudim Olha, perdi dois vídeos hoje De receitas da vovó Pudim e bolo Eu perdi dois vídeos hoje, velho Puta E amanhã você vai perdendo o pão E amanhã eu vou perdendo o pão Ai, meu Deus do céu Não, vó Você nunca acertou desse jeito Não Pode falar a verdade, não é? Não Ele sempre murcha aqui Dá algum probleminha O que aconteceu? É, mas eu deixei na forma Até Você viu que trocão Que trocou Eu vi, eu vi Puta Pode fechar o forno Eu deixei aberto Pra ele esfriar logo Pra me engordar as coisas Puta Ô vó Sinceramente Parabéns Obrigada Parabéns Mas obrigada Eu falo a verdade assim Vó igual você não tem Infelizmente eu não vou poder nem comer uma trisquinha Nada Infelizmente Mas você não fazia Não, pode fazer Tem que fazer E eu tenho que aprender a comer, vó Se deixar comer mesmo Eu vou pegar Comer aquela fatia Né? Aquela fatia daquele tamanzinho assim Que o Cainho tá acostumado Né? Vocês já sabem Você tá até babando Eu tô babando mesmo Daquele pudim ali Eu ia comer um pedação Mas ele é só amanhã Então, mas eu já ia querer comer hoje Não, então assim gente É duro, cara Não é só uma dieta Não é só uma Aprender a comer Não é só cortar isso Cortar aquilo Tem um Tem por trás disso Tem um acompanhamento Que faz você A Pensar muitas coisas Refletir muitas coisas Sobre a sua saúde E um dia Eu vou poder voltar a comer Não é? Não vai demorar muito tempo não Daqui Isso Daqui dois, três meses Eu vou poder comer Claro que eu vou Só que eu vou comer Um pedacinho Consciente Eu não vou ser O rapaz guloso Que vai vir aqui O Caio O antigo Caio Que corta aquela fatia assim De quatro dedos Sabe? Porque não tem como Não comer quatro dedos Desse bolo Fora um monte de geleia Da predileta Que eu passo aqui Um monte de geleia Coisa gostosa Encho de geleia E como Dando risada Eu não vou poder mais Entendeu? Eu vou pensar Muitas vezes Antes de fazer isso E é justamente isso O trabalho da emagrecendo Não adianta Porque quantas vezes Você já me viu magra? Magro? Quantas vezes? Quando você nasceu Nossa Vai te cagar Você já nasceu Você era Que nem uma rãzinha Uma rãzinha Que dava até Não Fala a verdade Mas o ano passado Eu não tava magro Que eu emagreci Eu tava com Eu cheguei a 83 quilos Fazendo regime Dieta Tudo Foi uma dieta Bem pesada Bem restrita É Foi mesmo Eu vi Eu vi E aí Eu recuperei tudo Eu recuperei Então Adiantou É o que todos falam Esse negócio De você emagrecer 10 quilos E depois Engordar tudo de novo Faz um mal Pra saúde medonho Isso Faz mal É melhor você aprender A emagrecer E ficar estável Do que você Ó Se você quiser Gelatina É light Gelatina eu posso Light É light Por que pessoal Gelatina eu posso Vou mostrar pra vocês Aqui ó Eu posso tomar Refrigerante light Coca light Pode Nessa Do jeito que eu estou Aqui ó Zero Gelatina zero Vou mostrar pra vocês Aqui ó Caramba ali ó Deixa eu ver aqui Ali ó Ó Tá vendo ali ó Carboidratos Dos quais 2,5 gramas 2 2,5 gramas E eu posso ingerir Por dia Em torno de 40 gramas De carboidrato Só que nisso O ovo tem carboidrato O alface tem um pouco De carboidrato Tudo tem carboidrato Todos Mas em pequenas quantidades Por isso que uma vez Por dia Um pouquinho De gelatina Eu posso O que que eu não posso É comer Um quilo De gelatina Comer um quilo De gelatina Porque eu posso Gelatina Eu vou comer um quilo Não Eu posso Comer um quilo De gelatina Você é É bem exagerado Isso Fala a verdade O verdadeiro cai Aqui pro meu pessoal É verdade É verdade Eu sou exagerado Eu sou exagerado E nem sendo Divesse com essa coisa aí Esse bolo Aqui já tinha ido metade Não é? Já tinha ido metade É Não Eu entrava bonito Não entrava Não Esse bolo aqui Nesse cheiro que tá Que eu tô sentindo aqui agora Com o cafezinho Do vovô Deixa eu ver se tem Ah não tem café Ia mandar ele fazer um café Fala vovô Faz um café aí Eu já teria comido Uma tanto assim Mais ou menos Tanto assim Eu acredito Na primeiro pedaço Eu falo Eu falo No primeiro pedaço No segundo Eu ia ver se cabia mais Eu comia sim Então realmente É verdade O que minha avó tá falando Então E eu já Eu já emagreci Outras vezes Eu já emagreci Outras vezes Então assim Eu sei E é que nem ó Aquele dia Você ficou o dia inteiro Tomando chupes Tomando chupes Tomando chupes Pensa que chupes Também não gosta Ixi É puro carboidrato Tem pessoas que passam Daí Que eu fico morrendo de dó Fala Meu Deus Como que esse homem vive Com uma barriga assim Porque a mulher Se ela tá assim Daqui um dia Ela vai ter O meu e vai sumir Né Eu digo Não Coitado Agora eu penso Como que esse homem Põe o pato Põe a meia Olha Não é fácil Obesidade Não é uma brincadeira Sabe É difícil Para as pessoas É difícil Para muitas pessoas E isso A gente tem que ter Consciência disso E principalmente Motivar as pessoas A seguir nesse caminho Tanto pessoal Que na Emagrecentro Tem pessoas Que emagreceu Tipo assim 40, 60 quilos Só com alimentação Não precisou fazer Nenhum tipo de procedimento Cirúrgico Invasivo De nenhuma forma É apenas alimentação Então Por isso que O meu resultado Tá sendo muito bom Eu não vou falar Para vocês Com quantos quilos Eu já tô Eu vou deixar Na terça-feira Para vocês Descobrirem Junto comigo Mas eu já me pesei E o meu resultado Foi muito bom Por ter sido Terça Quarta Quinta E sexta Três dias O meu resultado Foi muito bom Em três dias Muito bom mesmo Tem alguém Que tá sem almoçar Você não almoçou? Não Deixa eu pôr o aparelho Nele Bom pessoal É isso Essa resenha Foi mais ou menos Essa Espero que vocês gostem Saibam a importância De cuidar da saúde E que vai dar tudo certo Espero que vocês torçam Para o Cainho Conseguir Para eu falar Com o voo aqui De cuidar da saúde